Qual é o visto certo para vir morar nos Estados Unidos? É isso que a gente vai falar no primeiro vídeo da nossa nova série aqui do canal, que é o passo a passo da imigração. Então vem comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabi. E no vídeo de hoje eu vou estar mais uma vez com o Léo da Leon Group para a gente falar qual é o visto ideal para quem quer vir morar aqui nos Estados Unidos. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo da nova série passo a passo da imigração. Essa série vão ser 10 vídeos e a gente vai falar tudo o que você precisa saber para realizar o seu sonho de vir morar em Orlando ou em qualquer lugar aqui dos Estados Unidos. Então você precisa acompanhar esse vídeo até o final e todos os outros vídeos dessa série porque a gente vai falar de todos os assuntos que são importantes. Falando de visto, que vai ser o caso desse vídeo, trabalho, mercado de trabalho, moradia, saúde, tudo realmente que você precisa saber para tirar o seu sonho do papel. Então vem comigo. Antes de eu começar, antes de eu trazer o Léo, eu vou pedir para você deixar o seu like. Se você que está aí do outro lado da tela tem esse sonho de vir morar aqui nos Estados Unidos, deixa o like que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar de alguma forma e se inscreve no canal porque você não vai querer perder esses próximos vídeos. Então fica inscrito e ativa o sininho das notificações. Agora sim, eu não podia começar essa série com outra pessoa, né? Estou aqui mais uma vez com o Léo, da Leão Group. Gente, para quem não conhece, a Leão Group é um escritório de imigração que tem escritórios aqui nos Estados Unidos, no Brasil. A gente vai falar mais sobre isso aqui durante toda essa série que a gente vai fazer, inclusive o contato de WhatsApp dele está aqui na descrição. Mas, Léo, vamos começar falando direto. O visto tinha que ser esse primeiro vídeo, né? O vídeo inicial desse passo a passo aí da imigração. É, normalmente, primeiramente, lá dar um alô para todo mundo, agradecer a Gabi pela disponibilidade, pelo convite nosso para estar aqui. Mas o visto sempre é a primeira dúvida que as pessoas têm, né, Gabi? As pessoas costumam botar o visto à frente de tudo. E a gente sempre orienta, realmente, o visto é um item importante ali do teu planejamento imigratório, mas não é tudo. Com certeza. Então, tem aquela pergunta clássica, né? Quando a gente, a pessoa quer saber qual é o meu primeiro passo, né? Qual é o meu primeiro passo para eu ir atrás do meu sonho, né? Tirar do papel o meu sonho de imigrar para outro país. O primeiro passo é sempre você fazer a consultoria inicial, né? Com um profissional especializado, que ele vai traçar todo o teu planejamento. E aí, como você falou nessa série que a gente vai fazer, a gente vai falar de todos os aspectos relacionados a esse planejamento imigratório, não só o visto. Mas voltando ao assunto visto, as pessoas costumam, nessa consultoria inicial, já perguntarem Léo, qual é o visto mais fácil? As pessoas querem o visto mais fácil. E eu sempre falo, não, não existe visto mais fácil. Existe visto mais adequado ao seu perfil. Então, é fundamental que a pessoa faça essa análise com um profissional experiente, qualificado, para que ele analise todas as vertentes do perfil daquela pessoa, desde composição familiar. Eu falo que é uma palavra muito importante, a intenção dessa pessoa em solo americano. Tem pessoas que não querem ficar aqui definitivamente, elas querem passar um tempo aqui, investir aqui, estudar aqui. Ou aquelas pessoas que querem, não, meu sonho é morar definitivamente nos Estados Unidos. Isso tudo vai definir o tipo de planejamento, o tipo de encaminhamento que o profissional vai dar para aquela pessoa. E o tipo de visto adequado, ele também vai facilitar em vários aspectos, né? Fala para a gente algumas vantagens de quem já vem com o visto correto para o seu perfil, de acordo com o que ele está realmente precisando, né? Exato. Tanto nas chances de aprovação, também é uma pergunta clássica, né? Qual é a minha chance de aprovação? Vai depender muito da adequação do encaminhamento que o profissional vai dar para o perfil daquela pessoa. Às vezes a gente fala, ah, mas um visto, um EB2, NW, por exemplo, é muito difícil. Ele é difícil quando a pessoa não tem o perfil. Lógico, se é um visto que exige um nível de bacharelado ou mestrado, se eu ofereço esse visto, se eu dou esse encaminhamento para uma pessoa que tem um nível técnico, vai ser um visto praticamente impossível para ela, porque ela não vai ter a documentação de suporte para os requisitos daquele pedido. Então, já a pessoa, quando ela não tem, às vezes ela acha assim, caramba, então eu não posso ir para os Estados Unidos. E a gente fala, né? A reunião inicial, ela não é para eu te dar um sim ou não, você pode ir para os Estados Unidos ou não. É para te dizer, olha, no momento, você ainda, você já reúne ou você ainda não reúne os requisitos daquele visto que você está buscando. Talvez seja necessário você ter um visto intermediário aí para você se qualificar, para você se preparar melhor para aquele objetivo final que você tem em solo americano. E como você perguntou, se a pessoa, ela vem já com o visto adequado para ela, por exemplo, se a intenção dela é trabalhar aqui e ela já vem com o visto que vai proporcionar a ela uma autorização de trabalho, uma autorização de viagem, um social security number, que é fundamental aqui, que é equivalente ao nosso CPF aí no Brasil para a pessoa ter acesso a crédito, acesso a trabalho também, emprego, pagar os impostos dela, ela vai ter uma vida completamente diferente, né, Gabi? Com certeza. Nós somos imigrantes aqui e sabemos a diferença que você ter uma autorização de trabalho, um social security faz na sua vida cotidiana, desde você poder financiar um automóvel, uma casa, você poder trabalhar legalmente, ter acesso à disponibilidade de vagas aqui nos Estados Unidos, que é gigantesca, né? Hoje a gente estava até comentando antes de gravar o vídeo aqui, o período que os Estados Unidos vêm passando de abundância de ofertas de vagas de emprego, mas a grande maioria delas você vai precisar ter uma situação de autorização de trabalho e tudo mais, né? E é por isso que a gente sempre fala que começa pelo visto. E eu vou fazer aquela pergunta que eu sei que você está querendo fazer para o Léo também. A única forma de conseguir uma residência permanente, um green card, ser um cidadão, né, futuramente americano, é por casamento, Léo, para um brasileiro? Gabi, eu acho que um dos objetivos da nossa série aqui é desmistificar muita coisa, né? Vamos jogar muita lenda aí por água abaixo, porque tem muita gente que durante muito tempo, né, criou-se essas lendas, eu não sei com qual objetivo, se as pessoas também tinham objetivos exclusos aí, os profissionais trabalhavam com isso, mas não, a nossa intenção aqui com essa série vai ser esclarecer muito e levar essa informação de forma didática, sem essas lendas que param aí sobre a imigração para os Estados Unidos. Então, não, tá? A resposta da sua pergunta é não. As pessoas acham que só pode se tornar um residente permanente, né, possuir o famoso green card, aquelas pessoas que casam com um cidadão americano e tudo. Não, hoje existem muitas vias de sobter o green card, tá? Desde pedidos de asilo, pedidos de quando a pessoa se torna testemunha de um crime aqui nos Estados Unidos, ela é fundamental para a elucidação do ocorrido. E uma via que hoje tem sido muito usada pelos brasileiros, que é por qualificações profissionais. É isso que eu ia perguntar, quais são os tipos de vistos para o pessoal que quer vir morar aqui, que estão mais em alta hoje em dia? Hoje está muito em alta, até em função do que a gente falou anteriormente, da condição hoje do país, dessa retomada econômica nos Estados Unidos, pós-pandemia, né? Hoje se nota um superaquecimento da economia americana e falta de mão de obra, né? A gente está andando aqui por Celebration, todas as lojas com placa de contratando na porta e isso é uma necessidade, sempre foi uma necessidade da economia americana. O mercado de trabalho doméstico não dá conta da geração de vagas. Então, a legislação imigratória prevê sim residência permanente até para profissionais que venham adimplir essas lacunas aí do mercado de trabalho americano. Então, se você é um profissional que tem qualificações numa área que esteja com falta de trabalhadores aqui nos Estados Unidos, você pode conseguir a tua residência permanente aqui em solo americano, até mesmo sem oferta de emprego de uma companhia americana. Você pode conseguir o teu green card de forma autônoma, se propondo a trabalhar em uma área que você vá dar uma solução para uma demanda do mercado de trabalho doméstico aqui nos Estados Unidos. E esse é o caso do EB2NW, né, Léo? Sim. Mas também tem outros tipos de visto, como por exemplo o EB3, que às vezes a pessoa nem precisa ser tão qualificada assim, só que daí ela precisa de uma oferta de trabalho, né? Sim, a grande diferença do EB3 para o EB1 e EB2, que são as duas primeiras categorias dos Employment Based Visas, né, que são os vistos baseados em emprego ou qualificação profissional, é que o EB3, por ele adimplir profissionais não tão qualificados, ele pode também, se você não é tão qualificado, mas tem uma mão de obra ali que alguma empresa específica americana precise, ela inicialmente vai precisar fazer uma certificação laboral, que é o que a gente fala, ela vai precisar provar para o Departamento de Trabalho norte-americano que você não está vindo para cá ocupar a vaga, que existe um americano disponível para executá-la, tá? E ela conseguindo comprovar isso, ela pode contratar até unskilled workers, que a gente fala, que são trabalhadores não qualificados que venham para fazer um trabalho mais braçal, um trabalho mais básico. A empresa americana pode contratar sim e o EB3 prevê esse tipo de trabalho e esse tipo de contratação legal que vai te dar residência permanente, mesmo se você é um estrangeiro sem qualquer qualificação. E também tem o caso, por exemplo, do L1, que o L1 é quando a pessoa já trabalha em alguma empresa e ela vem transferida para a filial dos Estados Unidos, então também é um outro tipo de visto que é possível, né? Sim, é sempre muito bom a gente deixar claro, eu falei aqui no início do nosso bate-papo, o que vai depender muito do encaminhamento e que tipo de visto é mais adequado à pessoa é a intenção dela em solo americano. A gente está falando aqui de EB, de residência permanente, já o L1, ele é um visto de trabalho, porém um visto de trabalho temporário, um visto de não imigrante, para aquelas pessoas que não têm a intenção de residência, de moradia nos Estados Unidos permanente. Então, existem alguns vistos de trabalho, como o L1, o H1B, o H2B, o H2A, Então, essa sopia de letrinha aí, a gente vai falar com mais detalhes depois, mas é só para as pessoas entenderem que vai depender, tudo vai depender da intenção dela. Se a intenção dela é o green card, é a residência permanente, a gente vai direcionar para um lado. Se a intenção dela, como o L1, ela é um executivo de uma empresa brasileira, trabalhou para essa empresa nos últimos três anos, ela trabalhou pelo menos um ano para essa empresa, e essa empresa está abrindo uma nova atuação aqui nos Estados Unidos, ou já tem um escritório aqui nos Estados Unidos, e quer mandar esse gerente ou executivo para comandar essa atuação aqui. É possível, ela vai mandar e vai renovando esse visto de trabalho por um ano, a cada ano ela renova, e no final do terceiro ano, já abre a possibilidade da gente argumentar para a imigração que essa necessidade temporária se tornou uma necessidade permanente, definitiva, e aí sim, pleitear o green card para esse profissional. Então, o principal ponto que a gente quer destacar aqui para vocês é o quê? Léo, 187 tipos de visto, é isso mesmo? Exato, hoje a gente fala que existem, a legislação imigratória, ela prevê mais de 187 tipos de visto, então, voltando lá no início, fundamental para você não se perder nessa sopa de letrinha, não se perder nessa quantidade de vistos, é contactar de início, é o primeiro tijolinho lá do que eu brinco, que é o primeiro tijolinho do castelo. Você vai botar o primeiro tijolinho lá como? Pega o seu telefone, faz contato com um profissional especializado nisso, nesse planejamento imigratório, e ele vai fazer toda a análise, análise de todas as vertentes do seu perfil, e deixar bem claro qual o visto mais adequado, esquece a palavra fácil, visto mais adequado ao seu perfil. Então, resumindo tudo o que a gente falou aqui, o visto é sim muito importante para você ter uma vida muito mais fácil aqui nos Estados Unidos, mas ele não é tudo, exatamente por isso que ele é o primeiro vídeo, ele é só um, na verdade, dos 10 vídeos que a gente vai falar aqui sobre o passo a passo da imigração, e a gente pincelou aqui uns 4, 5 tipos de visto, mas tem muitos mais, né, Léo? Exato, Gabi, a gente, como falou lá no início do vídeo, e até eu vou deixar como uma última sugestão aqui, foi um dos motivos que a gente gravou esse vídeo, as pessoas têm que, sim, se preocuparem com a questão do visto, mas não é só isso, então, na série a gente vai falar de muitos outros aspectos, e o conselho que eu queria deixar é, fujam, evitem um pouquinho pessoas que se propõem a ser vendedores de vistos, a pessoa só fala no visto, ela não quer te analisar, ela quer te vender um visto, fujam um pouquinho disso, o planejamento imigratório, ele passa por muitos outros aspectos, a pessoa tem que ter, o profissional, ele tem que ter experiência para analisar todas as nuances ali que envolvem a vinda da sua família para os Estados Unidos, então, prestem atenção, fiquem ligados nessa série, que ela vai falar de todos esses aspectos, a gente vai conversar sobre isso, a Gabi já está há um tempo aqui também, recentemente rodou os Estados Unidos inteiro, então, tem muita noção da realidade que acontece no país inteiro também, né, isso é uma coisa que a gente vai falar para a pessoa não focar só num lugar e achar que aquela realidade daquele lugar é a do país inteiro, tá, tem muito mais assuntos de qualidade vindo por aí. É, exatamente, então assim, gente, vocês já precisam ser inscritos no canal, de verdade, se inscrevam, no próximo vídeo a gente já vai falar sobre organização financeira, vai falar um pouquinho de valores, porque como a gente falou, sim, tem o custo do visto, mas tem vários outros custos que você precisa ter em mente, você precisa saber para se planejar financeiramente, para você não passar por nenhum perrengue aqui nos Estados Unidos, então, se inscreve no canal, e se você quiser mais informações de cada um dos tipos de visto, dessa parte imigratória, vocês podem acompanhar os perfis da Leon Group, tem no Instagram, tem no YouTube, eles também tem o USA Experience, que eles falam que é o Netflix da imigração, então, todas as informações vão estar aqui no link, inclusive, o link de WhatsApp para você marcar uma consulta, para você bater um papo direto com eles. Então, Léo, muito obrigada, e no próximo vídeo a gente se vê falando sobre organização financeira para vir morar nos Estados Unidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho